Olá pessoas, eu sou Rodolfo Castrezana, também conhecido como Nerd Refugente, sejam bem-vindos ao meu estúdio. Eu tô aqui pra falar sobre o quinto episódio da terceira temporada de The Boys, a última oportunidade para olhar este mundo de mentiras. É um título bastante comprido que eu, sei lá, não sei se eu entendi muito bem aonde que ele cabe, a última oportunidade para olhar este mundo de mentiras. O que será que esse título quer dizer? Não sei, eu não me lembro de ter visto nada que fosse a última oportunidade. Talvez seja uma mensagem cifrada, talvez seja um, como é que se diz, uma metáfora, talvez seja uma mensagem filosófica. Eu não sei muito bem o que é esse título. Tô tentando entender. A última oportunidade para olhar este mundo de mentiras. Vai saber o que pode ser também. Mas tudo bem, o título é o de menos. Esse episódio de The Boys, ele serve para introduzir o Soldier Boy. Aliás, antes de qualquer coisa, obviamente, é muito importante eu falar. Vai ter spoiler nesse vídeo, porque eu vou comentar um pouquinho sobre o que aconteceu no episódio. E comentando sobre o que aconteceu no episódio, eu vou acabar fazendo spoilers. Não tem como não fazer. E esse episódio é o episódio que realmente introduz o Soldier Boy no universo dos The Boys. Agora ele tá entre nós. Agora ele está mostrando ao que veio. Inclusive, no episódio anterior, ele soltou um raio na Kimiko, que é a japonesinha. A Kimiko foi parar no hospital e a gente descobriu que a Kimiko, ela perdeu os poderes. Ela no hospital, depois que o Soldier Boy soltou um raio nela, ela perdeu os poderes. Então a gente imagina que a grande arma contra o Capitão Pátria, que os The Boys, que o Bruto, o Ryug, o Leitinho da mamãe, a Kimiko, eles estão procurando, é o próprio Soldier Boy. O próprio Soldier Boy, ele é a grande arma. Provavelmente, se ele soltar um raio no Capitão Pátria, o Capitão Pátria vai perder todos os poderes. Talvez seja essa a ideia, talvez esse seja o cenário dessa temporada, que a gente já tá no quinto episódio. Quantos episódios são? Oito episódios? Nove episódios? A gente já chegou na metade da temporada. E cá entre nós não aconteceu muita coisa, sem contar que o episódio que vem é o episódio do Herogasm. Herogasm é que tá todo mundo esperando ansiosamente pra ver a putaria entre os super-heróis, gente pelada, fazendo coisas que não deveria, que eu não posso ficar falando aqui no YouTube, que o YouTube não gosta. E o próximo episódio vai ser aquele episódio que todo mundo, meu Deus, eu quero ver o que vai acontecer. Mas independente disso, a gente já chegou no quinto episódio. Se o sexto episódio, o Herogasm, talvez ainda não aconteça muita coisa. E o Soldier Boy, ele chegou pra fazer isso de, talvez ele seja a arma definitiva contra o Capitão Pátria. Que, sem nenhuma sacanagem, a gente sabe que não é a arma definitiva contra o Capitão Pátria, porque o Capitão Pátria já vai estar na próxima temporada. A quarta temporada já foi garantida e o ator lá, ele aparece mostrando que ele tá na próxima temporada. Então o Capitão Pátria vai sobreviver. Não sabemos se ele vai sobreviver como o Capitão Pátria, muito modafoca, ou se ele vai perder um pouco dos poderes, vai ficar mais humano. Só que se ele ficar um pouquinho mais humano, os caras vão querer matar ele. E ele não é, assim, uma pessoa muito esperta, né? Nesse episódio mesmo, no começo do episódio, mostra que ele colocou a assistente dele como CEO, como a chefona da Vault. E ele, na verdade, ele colocou ela como chefona, mas quem manda é ele. E aí é muito engraçado que na primeira cena desse episódio, ele entra numa reunião pra conversar com os executivos da empresa. E aí ele fala, não, porque nós vamos fazer isso, nós vamos fazer aquilo. Aí uma executiva chega e pergunta pra ele sobre lucros e dividendos e dinheiro e grana. E ele não sabe responder. E aí ele fala, você acha que você é mais esperta que eu? Tipo, dá uma ameaçada nela. A moça até tem que sair da sala. É a primeira cena. Isso nem é, assim, um grande spoiler. Pra mostrar que ele é apenas um bruto, como é o bruto. Eu lembrei muito de um outro capitão que a gente conhece muito bem aqui no Brasil, que deve ser igualzinho. Tá lá no poder e aí ele chega no meio de um monte de gente que entende de um monte de coisa, que fala umas palavras difíceis e ele fica boiando. Mas eu não vou entrar nessa praia aqui, não. Então, aí a gente tem isso nesse episódio. Tem um momento em que o Soldier Boy, na verdade, é até uma referência do filme do Capitão América. Quando o Capitão América, ele vem pro futuro. O Capitão América foi descongelado e ele sai em Nova York. E ele olha Nova York, olha Nova York, tá cheio de coisas e luzes. É um mundo muito mais moderno. Tem uma brincadeira com o Soldier Boy, que o Soldier Boy sai no nosso novo mundo, depois dele voltar lá da Rússia. E aí ele vê um mundo todo diferente. Só que, face às analogias que a série The Boys sempre faz. O Soldier Boy, ele olha, tem um casal de homossexuais. Aí ele olha e tem pessoas muçulmanas pela cidade. Então, ele tem um olhar racista. Ele tem um olhar um pouco mais crítico. É um olhar diferente do olhar do Capitão América, obviamente, porque não é uma série com o Capitão América. Só que aí, ele ouve uma música russa. Tem um cara fazendo uma entrega lá. E ele dá uma enlouquecida. E quando ele dá essa enlouquecida, ele explode. E aí mata um monte de gente. Quando a televisão mostra o que aconteceu, a câmera de segurança mostra o que aconteceu, é o Capitão Pátria tá olhando. E nitidamente o Capitão Pátria está com medo. O Capitão Pátria tem medo do Soldier Boy. Eu acho isso bastante engraçado, isso é bastante curioso. Porque o Soldier Boy chegou realmente pra tremer as bases do Capitão Pátria. O que mais que aconteceu de diferente? O Soldier Boy vai encontrar com a Contessa. Tem uma aparição especial. O Seth Rogen, que é o produtor da série, ele participa como um cara que tá do outro lado da tela, se masturbando com a Contessa. Quem gosta do Seth Rogen vai achar bastante divertido. Quem gosta do Seth Rogen vai se divertir. O lance da Kimiko ter perdido os poderes. Quando ela tá no hospital perdendo os poderes, tem um momento musical. Ela sonha com música, né? Já tem alguns outros episódios. Tem aquela cena que a menina tava tocando piano, que ela acha que ela tá cantando também. Então ela se esforça. Ela é muda. Ela se esforça. Ela fala um pouquinho. E aí tem toda uma cena musical nesse episódio. Mas no final das contas, é um episódio com muita conversa. Muito pouca ação, muito pouca ação, muita conversa, muita pouca ação. Muitas referências de, como se diz, o lance do Soldier Boy na cidade. Tem um momento que o Falcão Azul, ele tá se desculpando porque ele é muito violento contra os afrodescendentes. Só que daí ele surta e acaba batendo em vários afrodescendentes. Inclusive, no irmão do Trembala, tem toda essa conversa do racismo, toda essa conversa do preconceito, toda essa conversa, toda essa mensagem. Mas não chega muito longe, não. Realmente é mais um episódio em que as coisas estão se montando pra quando chegar o momento da luta do Capitão Pátria contra o Soldier Boy. Aliás, o Bruto se reúne com o Soldier Boy e fala, vamos nos unir que agora a gente vai enfrentar. E termina o episódio assim, com o Soldier Boy, o Bruto e o Hill com poderes, porque ele assumiu que ele gosta dos poderes. Até ele teve uma DR com a Luz Estrela, que ele gosta de ter poderes, que ele se sentiu muito macho com poderes. E aí termina com os três indo pra algum lugar, provavelmente, procurar o Capitão Pátria. Mas como eu disse, o próximo episódio é o tal do episódio do Hero Gas. Então, não acredito que a gente ainda vá ver ação, muita ação, no sexto episódio. De The Boys. Esse episódio é a última oportunidade para olhar este mundo de mentiras. Eu não entendi muito bem esse título. Se vocês entenderam, por favor, deixem comentários. Ah, por favor, o Geninho está em algum lugar aqui no cenário. Vê se vocês encontram o Geninho e deixem nos comentários também, dizendo sobre o Geninho. E é isso.